Em Portugal, três pessoas morrem por suicídio a cada dia e muitas mais tentam suicidar-se. O suicídio não escolhe idades, género ou classe social. Todos podemos precisar de ajuda. Todos conhecemos alguém que pode precisar de ajuda. E todos temos uma palavra a dizer para prevenir o suicídio. Faça alguma coisa. Se alguém tem pensamentos de suicídio, não hesite e peça ajuda. Peça ajuda. Juntos podemos prevenir o suicídio. Juntos vamos criar esperança. Uma mensagem do Programa Nacional para a Saúde Mental, da DGS.